E fala galerinha, pra quem acha que não dá pra fazer frango assado na panela em cima do fogão, o massa-chefe Maurício da farmácia tá te ensinando, tá? Tá aqui, olha só como é que tá bonito, ó. Qual é o passo, pessoal? O passo é você temperar ele, deixar marinando de um dia pro outro, tá? Então aqui eu botei salsinha, sal, orégano, cheiro verde, pimenta calabresa, limão, tá? Ele foi lavado com bastante vinagre, limão e depois temperei com limão de novo, tá? Botei chabitui, depois que ele ficou um dia inteiro na geladeira, eu botei água na panela de pressão e ele cozinhou por 10 minutos, só pra ficar molinho. Depois disso tudo eu joguei aqui, tá? E aqui ele já tá dourando sozinho, aí eu vou virando, tá? E aqui eu jogo um pouquinho de molho de tomate caseiro, tá, pessoal? Molho de tomate caseiro é dois tomates, um alho, metade de uma cebola, eu bato todo ele no liquidificador, tá? E depois eu jogo esse molho, coloco aqui o alho pra dourar, lógico, numa panela separada e jogo o molho que eu joguei no liquidificador, não preciso peneirar. Depois que o frango já tá ficando moreninho, tá vendo? Eu jogo um pouquinho aqui, tá? Dá uma cor nele, daqui a pouco eu vou virar pra vocês verem como ficou. Ó, o nosso frango, olha isso. Aqui ó, opa. Olha como é que fica bonito. E o melhor, porque como ele é cozido na panela de pressão, pessoal, nada nele fica duro, tá? O peito fica derretendo, ó, tá? Fica tudo bem derretido, tá, galera? Tá faltando aqui porque eu já comi, tá? Eu já comi umas partes, ó. Chega só, ó, porque fica muito molinho. Tá? E fica super, super saboroso. Gostou da dica? Então me segue aí pra mais vídeo. Gostou da dica?